Música 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 Poxa Até o avô de amanhã Música 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 Né, Surtino? Você que poderá falar sobre isso aí, Cristiano. Nos primeiros anos, nós fazíamos esses molhos na cozinha do escritório do Pedrão. Você imagine uma panela dessa altura assim, grande, mas meio baixinha, cheia de molho, feito alto de Tupá, alto da 15, para transportar até a cidade de Taria, dentro da Compe. A gente entrava num buraco, isso aqui, fazia isso aqui, chacoalhava, caia fora, e tinha que levar escada acima, era um saque de quiche. E para não ficar estriado, a gente levava, e uma vez não, e um biquinho no meio, para fazendo o quinho. Você não é aquela vez que, vamos levar um macarrão, escada acima, um cara tropeçou, não sei, mas lembra quem tropeçou? Faleu o macarrão pelas caras? Eu não vi isso, eu não estava lá. Eu não vi essa parte. Mas era difícil. Mas valeu a pena, porque ganhamos a experiência, né? E em Curitiba, melhor o local se chama Clube Literário do Portão. Porque a infraestrutura, melhor do que esse aqui, eu não conheço. Deus sabe, parabéns, você que trabalha aqui. Obrigado.